Nos vídeos de hoje, vamos levantar uma questão bastante importante, e vale lembrar, e isso é uma opinião do autor, Haddad. Cada abordagem é uma nova história. O que aconteceu ontem e o que vai acontecer em uma próxima abordagem são fatos novos que não representam ou irão representar o que já aconteceu. Eu digo isso pelo fato de que muitos adeptos de criminosos, marginais e vagabundos, e aqui não estamos falando do abordado em tese, mas sim de uma grande falta de respeito, não condiz com as normas e leis estabelecidas no nosso país. Estes indivíduos desafiam qualquer autoridade e ainda vem nos comentários defender um cidadão que, além de estar completamente errado, falta com respeito junto à autoridade que, neste caso, é o Sargento Ferraz. O Sargento Ferraz avista um carro estacionado em cima da calçada. Ele está em cima da calçada, ó. Sem saber quem está ao volante, ele pede para seu patrulheiro verificar se o motorista está usando o cinto de segurança. Vê se ele está com o cinto de segurança. Observe o cinto de segurança dele. Está sem cinto, né? Vamos lá encostar, vamos botar ele. Eles são dois masculinos, né? Um carro preto. Está na mão? É, não. E ele está sem cinto de segurança, né? Vamos vir a escalar e vou orientar ele. Um fato curioso que nunca fizemos antes em nossos vídeos. Vamos contar quantas vezes a autoridade policial pede para os ocupantes colocarem as mãos na cabeça e para trás, especialmente o motorista. Acompanhe. Olhou para trás, olhou para trás. Desliga o carro. Desce com a mão na cabeça. Ok, perfeito. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Passageiro, desça no carro também, por gentileza. Tem mais alguém no carro aí? Tem mais alguém no carro? Vem para trás do carro, os dois, vai. Mão na cabeça. Mão na cabeça. De costa para a gente, um lado do outro, vai. Mais alguém lá? Olha para frente. Abre mais as pernas para ajudar a abordagem. Abre bem as pernas. Baixa a mão, baixa a mão. Para cá, pedido. Para cá, ó. Mão para trás, mão para trás, fechuleza. Eu preciso do seu documento, do seu documento. O meu cara está ali em casa, lá. É? Aqui assim, por favor. Do carro também, por gentileza. Observe a educação do sargento e a falta de empatia e respeito do motorista com a equipe, e principalmente com o comandante. E acreditem, aqui nos comentários tem quem esteja do lado. Sabe de quem? Do motorista. Temos muitos que ainda têm o grau de inteligência e sabedoria pelas coisas corretas dessa nossa jornada. Mas outros... Hum... Só na misericórdia. É o outro, outra folha. A CRLV, tá? Que é o certificado de licenciamento. Obrigado, só guarda aqui, 20 mil. Pode abrir a porta, a mala aqui, por favor. Tá difícil mesmo. 3, 3, 2, dá um lixo. É, não se tratou de ameaça, ele... Apera é a construção, já tá cá. Aí lá do Guaralujo. O indivíduo lá com a faca, jogou um tijolo lá no pessoal da salão e está até alterado. Vem pra cá, vem pra cá. Pode deixar aberto aí, tá? Aguarda aqui, por gentileza. Deixa aberto, deixa aberto. Tá ok. Vou soltar. Aguarda aqui pra gente, por gentileza. Deixa eu lhe falar. Na principal do Sopral, a gente passou lá. A gente viu o senhor estacionado lá. Em cima da calçada. Sabe que isso é infração de trânsito, né? A gente manobrou pra ali orientar, fazer abordagem. O senhor seguiu sem o cinto de segurança. É outra inflação de trânsito, tá bom? Aqui que eu vou pegar o dado dele aqui. Tá aqui. Pode fazer a notificação, tá? Tá bom. Chivi! Faz a busca do velho, por favor, tá? Companheiro, deixa eu te falar. O policial vai fazer uma busca no teu carro. Tu fica em pé ali pra ficar observando, tá? Por gentileza, tá? O senhor põe a mão pra trás, tá? Fica a mão pra trás, tá? Por gentileza, tá? É procedimento, tá? Ali, tá, senhor? Ali, ó. Eu, enquanto tu. Ali. Ali, escute. Fique aqui, mão pra trás, observando a abordagem, tá? No seu veículo, tá? Senhor. Eu tô lhe pedindo mais uma vez. Fique aqui, mão pra trás, tá? Eu já lhe pedi. Mão pra trás, por gentileza, tá? Mão pra trás. Tá, esse é o procedimento, tá? Já lhe pedi uma vez, duas vezes, três vezes. Eu pedi a quarta vez. Por gentileza, eu só põe a mão pra trás. Tô lhe pedindo. Deixa eu lhe falar. Tudo que eu lhe pedi é procedimento. Que eu tenho que seguir, tá? Como daquela última vez, lá. Tá, senhor. Tá? É mão pra trás, tá, senhor? Na corredoria e no Ministério Público. Escute. Se o senhor achar alguma coisa que o senhor foi ofendido, achou alguma coisa errada aqui sobre o nosso trabalho, o senhor pode ir na corredoria, pode no Ministério Público, tá bom? Tem lá, você aguarda a intimação de vocês que vai ter. Tá certo. E no final, quando revelarmos quantas vezes o sargento Ferraz diz mãos para trás, Haddad vai relatar um fato assustador que ele vivenciou logo no início de suas gravações devido aos comentários. Aguardem. Condutor, esse teu farol está funcionando? Tá. Tá? Me faz o favor, liga lá o farol lá para ele ver, por favor, tá? Me dá essa checada aí. Ele falou 98, olha, ele parece que... Luz alta, por gentileza. Pisca para a direita. Para a esquerda. Tá. Pode ser. É. Piso para a direita, hein? Para a direita. Aperta no freio. Luz normal, Luz baixa. Luz baixa, normal. Não, liga a luz, a luz. Tu liga a luz baixa. Tem luz baixa aqui desse lado aqui não, tá? Vem cá, vem cá, olha. Tem estacionamento. Essa luz está queimada lá direito, tá, cara? Tá bom? Lá esquerda. Aqui tu voltar essa posição lá, tá? Lado do teu outro companheiro lá, tá? Tá. Cara, deixa eu te falar, só um pouquinho. Eu estou te pedindo, cara. Faz o procedimento. É mão para trás, cara. Tá certo? Ô, Luz. Tu tem irmão, cara? Eu. É? Tu nasceu em que ano? Meu, eu nasci em 98. Um na frente, um nove, aí dois noito. É, 88. É. 88, tá? Como tu tem dificuldade de passar teus dados, falar teu nome, dado de nascimento, retoma da tua mãe, tu procura andar com documentos. Para na abordagem policial, a gente saber de quem se trata. Para fazer as devidas pesquisas no sistema, tá? Porque toda vez vai ser essa dificuldade que a gente sentiu agora. Tá certo? Tá. Faz também o farol esquerdo, dianteiro, que está com a luz baixa queimada, tá? Viu como tá atrás? Coloca aí o tempo que vocês quiserem, cara. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar o quê, cara? Tu está muito engraçado de novo. Mesmo uma coisa de novo. Deixa eu te falar aqui. Se tu evolui para um desacato, tu está preso. Tá bom? Tu vai me levar com o meu. Estou de desacato em dia que acho que eu não conheço não de lei também. Tu acha que tu é o espertozão que conhece tudo, tá? É. Então, para ti, é senhor, é sargento ou senhor. Tá certo? Os dois estão sentados com educação aqui, com urbanidade, e eu exijo o mínimo o mesmo. Tá certo? Não vem com gracinha aqui não. Que aqui não tem nenhum... Tá certo? Aqui é sério, viu? O senhor aguarde aí que vai ser feito. As devidas notificações do seu veículo, as regularidades que tem aí, vai ser feito, tá? Faz aí. O senhor respeita o meu trabalho e me respeita também, viu? O senhor não está me respeitando não, meu irmão. Desde a primeira vez lá que eu me abordou lá. O step como é? Você aí? Vê o step aí. Tem. Faça tudo. Procura tudo aí. Chave roda, pneu, macaco aí. Procure tudo aí. Tá aberto, tá aberto. Você viu o step aí, vocês são cegos. É importante ressaltar um ponto que muitos comentam. O respeito à autoridade. Claro que ninguém é obrigado a chamar o policial de senhor ou sargento, mas isso demonstra respeito pela posição e pelo papel que esses profissionais desempenham na sociedade. O respeito é um valor fundamental em qualquer sociedade. Quando nos dirigimos a um oficial de forma respeitosa, não estamos apenas reconhecendo sua autoridade, mas também fortalecendo o laço de confiança entre a polícia e a comunidade. É um pequeno gesto que pode fazer uma grande diferença. Cara, cadê o teu... Tocha de roda, cadê? Baixa a cabeça, já baixa a cabeça. Mão pra trás do lado do seu companheiro, tá? Mão pra trás, tá? Mão pra trás. Pelo CTB, é proibido também dirigir usando o chinelo de dedo. Eu não tava de chinelo, eu tava de... Eu desci pra não descer descalço. Ah, é? Tá certo. Eu queria que eu descesse descalço aqui no sol, que a gente não pisar. Tá certo. Ou tu viu o de chinelo aí dentro? Tá certo. Tá falando, né? É... Quando estiver dirigindo, a tua obrigação também é garantir que o teu passageiro tenha de cinto também, tá? Durante a inspeção, o sargento Ferraz nota algo importante nos pneus do veículo. O sargento mostra que os pneus estão irregulares. E explica que os TWIs, ou Treadwear Indicators, são pequenos ressaltos de borracha dentro dos sulcos do pneu. Quando o pneu está muito desgastado, os TWIs ficam visíveis, indicando que o pneu precisa ser trocado imediatamente para garantir a segurança. Vou até orientar o pessoal aí, ó. Só percebe que a marca do TWI, ele demonstra que já chegou nela, entendeu? Isso aqui é o que a gente usa pra verificar se o pneu tá em boas condições ou não. já desgastou a banda de rodagem em formato do fabricante. Chegou aqui na marca do TWI, tá? Então aqui tem passivo de notificação, tá? Tá, vem cá, vou te mostrar o outro lado. Vamos lá. Mão pra trás, mão pra trás, mão pra trás. É, o farol esquerdo tá queimado, luz baixa, tá? Já, qual é o outro? Ô, 03, o pneu dianteiro esquerdo, ele atingiu a marcação do TWI, tá? Desgastou a banda de rodagem do veículo, já, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Chegou na marca do TWI. Muito, né? Não. Ah, que legal. Agora, volta pra lá, por favor, tá? Mão pra trás, por gentileza, tá? Só faz que a pedira é simples, cara, tá bom? Um caralho! Olha a paciência que eu tô tendo contigo. Que paciência, cara! Não fale palavrão, porque pode ter como um desacato. Desacato, não sei de onde. Tá certo? Acho que eu sou leiro, sou burro, pode... Se tu falar alguma palavra ofensiva contra a minha pessoa ou com alguém na minha guaguardição, eu vou dar voz de prisão. Defina o que tu tem pra fazer, aí tu não já fez. Tá. Tá feito, então... Tu não, senhor, tá? Sargento, tá? Sargento. Obrigado. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Vamos lá, vamos lá. Por fim, depois de todas as irregularidades constatadas, o ex-sogro do motorista chega a pedido do abordado. Fica a mão para trás aqui, tá? Se o problema é o sol, está resolvido, tá? Tá certo? Aqui é só uma questão da pessoa saber tratar com outras pessoas. Arrogança não leva ninguém a nada. Já falei isso por várias vezes. A pessoa cria antipatia, sabe? Aí vamos fazer só o que é o certo. Nenhuma vírgula a mais e nenhuma a menos. Eu não vou meter a mão na cara dele pelas palavras que ele falou pra gente. Não vou. Eu já fiquei com raiva quando o policial me falou. Eu não vou meter a mão na cara dele, não vou perder minha razão por causa disso. Entendeu? Eu falei só o que é certo. E toda vez que eu vejo que eu tenho uma coisa errada, eu vou atuar. Eu sou muito educado. O sol, inclusive, acompanha o nosso trabalho aí no canal lá do... Tudo gravado aqui, tá? No Polícia 190 Acres. Acompanha e veja o tratamento que a gente dá pra população, pra educação. E como eu trato o senhor bem, eu espero o mínimo a mesma forma de tratamento. Entendeu? Eu não vou aceitar que quer que seja, nos trate mal. Venha com arrogância, venha com piadinha, venha com ofensa. O sol no seu trabalho, você vai aceitar isso? Não. Que eu não lhe conheço, eu chego lá com... Entendeu? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui é profissional. E eu vou fazer só o que é correto. Eu trabalho no UCF, eu sei como é que é o... Ah, então o senhor sabe como é que é o movimento, né? Bem direitinho, como é que é. Eu vou até lhe mostrar aqui pro senhor, depois do Zé Quiel. Ah, esse policial, não sei o que. Ó. Essa maquinha aqui, ó. É o TWI, já chegou nela. Entendeu? Tá no CTB. Esse aqui, o para-brisa, ó. O mal está de conservação, de um lado é o outro, né? Esse aqui eu ignorei, deixei pra lá. Esse aqui também, ó. Chegou o TWI, passa o dedo aí que o senhor vê. É a marcação pelo fabricante, tá? Que diz que o pneu está ou não em condições de rodagem. Já desgastou o bando de rodagem dele, último, segundo o fabricante. É o que eu vou seguir. Ele está no CTB, né? E foi feito as notificações. Sem cinto, né? Estacionário de cima da calçada lá, que foi um condifílio, ele está, entendeu? Ele entrou contra vocês na condição também? Eu espero que sim. Porque o meu trabalho é correto, tudo filmado. Eu espero que sim. Porque quando a pessoa acusa a outra, tem que provar. E se não provar, vem que ele entrou, eu sei entrar de volta nos danos morais. Eu espero que tenha entrado mesmo. Que eu estou ansioso para ser intimado, ter esse transtorno de me deslocar da minha folga, do meu serviço, para responder. Eu sei que vai ser um transtorno, não vou dormir, vou ficar chateado, vai alterar meu humor, o relacionamento com a minha família em casa, vou ficar, sabe? Sendo acusado justamente. Então, eu vou cobrar tudo isso. E na justiça também, tá bom? Porque a via para esses conflitos é a justiça. Quem trabalha correto não tem medo de nada. Eu trabalho correto. E eu fico muito feliz por isso. Tá certo? Eu não vou meter a mão na cara dele com as provocações dele, porque eu não quero ter a minha razão. A minha razão vale muito, vale muito. Você é preparado. Eu sou preparado. Você é preparado. Eu sou preparado. Então, eu fiz aqui e a pessoa chegou. Nem estou lendo e me mostrar para o senhor. Ele ligou para mim, dizendo que eu estava careca. São dois. O sargento explica a situação para ambos. Entrega todos os documentos necessários ao abordado. Durante a abordagem, Foram 20 vezes que o sargento Ferraz, incansavelmente, solicitou que o motorista colocasse as mãos para trás. Haddad acredita que nunca, em todos os nossos vídeos, isso havia acontecido antes. Ou ir do pneu ou para-brisa, que não pode ser os dois. Ou um ou outro do mesmo artigo. O teu documento vai ser recolhido. É a medida prevista no CTB. Retoramento do veículo. A gente deu um prazo de três dias úteis para regularizar. Tirar a dúvida aqui. A do maior estado de conservação. Tu fez o pneu ou para-brisa? Pneu. Foi do pneu. Tá? Tu vai ter três dias úteis para ir lá passar por uma vistoria. Com o problema sanado. E... Depois da vistoria, pegar o teu documento de volta. Detran. É, porque olha só, eu vou ser neto contigo. Numa próxima abordagem, tu pode estar com o pneu ok. E já que para-brisa é quebrado ainda, eu vou fazer o mesmo artigo de novo. Entendeu? Eu, de serviço, se eu ver alguma irregularidade, eu vou fiscalizar. Não vou fazer uma vírgula a mais, nem uma menos. Eu vou fazer como eu fiz aqui e na outra vez anterior, somente o que é previsto no CTB. Na hora que tu ficou com aquele desacato lá, aqueles beijinhos, eu poderia ter pedido a paciência. Ter entrado lá, de volta, lá dentro da parte interna do colégio. E ter tomado outra atitude. Não fiz. Não fiz. Porque, ó, o meu sossego, para mim, tem valor. Entendeu? Se você achou, como eu te falei ainda agora, que a gente cometeu alguma irregularidade, algum abuso de autoridade, alguma infração. Então, tem a corrigida da polícia militar, vá lá no comando geral, dirige-se até o fórum, o Ministério Público, procure o seu direito. Mas vá, como ele falou da outra vez, embasado, certo de que eu cometi alguma irregularidade. Porque o meu sossego, a minha folga, a minha paz, o transtorno de eu ter que responder uma acusação injusta, eu vou pedir reparação por danos morais. Como eu falei para o senhor, né? Tá bom? O documento está prendido, eu vou lhe dar a sua via, tá? Essa aqui, ó. É do mal estado de conservação dos pneus. Até te mostrei. Atingiu a marca do TWI, tá? É previsto CTB. Tu vê esse artigo aqui, aí tu pesquisa no YouTube, no Google, tá bom? Essa aqui, condutor não possui o triângulo, que é equipamento obrigatório, tá certo? Veio com o farol esquerdo, dianteiro, a luz baixa queimada. Não acende, tá? Dirigir usando calçado, que não se fixa aos pés. A sandália. Tá? E essa aqui, condutor, sem usar o cinto de segurança. Faltou, ele fazia ainda, que ele não pegou o dado do local, a estacional veio em cima da calçada. Foi essa que foram feitas, tá aqui a segunda via, tu tem o direito de recorrer, tá certo? Então foi a nossa parte, se você faz a sua, tá bom? Por mim, hoje, tá liberado. Amigo, nosso trabalho, o que precisa da Polícia Militar, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Aquele negócio. Educação, se paga com educação, né? Tratar bem, se a pessoa me tratar bem, eu vou me sentir mal, eu tratava mal. Na verdade, eu no mínimo vou tratar da banho também. Tá bom? Muito obrigado, tá? Prazer que você é consultor. Tá liberado, tá? Obrigado aí. Paciência de dar no osso, né? E tem muita gente que ainda diz que a polícia é propulenta, né? Pois é, cara. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso, sabe? Poxa, é uma via de mão dupla. Eu chego na abordagem, nós chegamos na abordagem, tratando a pessoa bem, eu aceito que a pessoa não está de mal, sabe? Mas tudo bem, eu vou atuar de acordo com a lei. Eu não vou deixar ninguém segurando o meu braço, não. Aguentei a pressão, fomos preparados pra isso, no nosso treinamento, na nossa formação. A gente é colocado em situações de estresse, justamente pra não perder a razão nessas situações, tá? Conseguiu o serviço, tá bom? Vamos lá. Foi orientado e foi liberado. E o mais espantoso, como disse ao longo do vídeo, quando ele iniciou as gravações em meados de 2020, os comentários eram assustadores, pelo menos para ele. Naquela época, quando levavam usuários de drogas para a delegacia, os comentários eram pesados e desrespeitosos. Mas como muitos sabem, hoje isso já é demodê, até porque temos uma nova lei, não é mesmo? E agora vem uma curiosidade bastante intrigante. Vemos muitos apoiando a atitude desse motorista. Um motorista desrespeitoso, mal educado e ignorante. Andando com o carro todo irregular. Como já mencionamos, muitos aqui acham que quem está errado é o policial. Isso nos leva a uma reflexão. Será que um dia teremos uma lei que vai regulamentar tudo isso? Vou deixar essa pergunta no ar. Será que veremos uma lei que finalmente traga ordem e clareza para essas situações? O que você acha? Comente abaixo. Queremos saber sua opinião. Até o próximo vídeo, pessoal. E que Deus proteja todos nós, cidadãos de bem. E aí E aí E aí